Eu ajudei o cara a chegar onde ele chegou, o Nego Di, quando a gente começou a trabalhar junto, ele era um cara que fazia show, tinha recém começado a fazer show pra 5 pessoas, em barzinho e tal, e aí eu fui ajudando ele na carreira, e aí ele é aquele cara, meu, que tu pode ver todos os trabalhos que ele fez até hoje, ele sempre tem o mesmo comportamento, que ele vai até onde pode te usar e depois ele te corta. E eu, como fui um cara que ajudei ele, quando ele chegou no Pretinho, que pra ele seria o auge, vamos dizer assim, não o auge, mas uma coisa muito boa, ele não precisava mais de mim, ele precisava de mim pra produzir o show dele, então eu tava produzindo o show e tal, mas aí começou a criar redes de relacionamento, que o que mais vale hoje é tu ter o teu network, ele criou o próprio network e não precisava, achou que tava maior do que era, então acabou me cortando. O Nego Di, tem certas coisas que são bem simples de entender do Nego Di. O que lá ele queimou também, se queimou total na RBS. Ele tem uma coisa que é muito fácil de ver, é projeção. Tudo que ele fala dos outros é projeção. Projeção dele, né? Projeção dele. Exatamente. E é uma coisa psicológica super simples, tu vê ele falando e tu fala, cara, mas ele tá falando. Ele tá falando dele. É, e aí não acreditava. Então tem uma coisa do Nego Di que foi o seguinte, quando ele entrou, eu ria muito e tal, ele tinha, eu falei a história do cara uma vez que ele lambeu meu cu sem o saber, e aí ele contava essa história no stand-up dele. No stand-up dele. Era a minha história que eu já tinha pensado, eu sempre penso nas minhas histórias de um jeito engraçado. Ele deu a versão dele, da história, e ficou muito boa. E aí essa história, quando eu fiz o Ladeira Baixa, eu queria contar ela. E eu peguei um pouco, a minha estrutura já tava ali, só que com umas pinceladas dele, e eu acabei pegando as pinceladas dele, da minha história que ele contava. Sim. E ele ficou bravo, e aí quando ele viu um vídeo, alguma coisa assim, porque o Portuga fazia, né, o Portuga a gente meio que fazia um ping-pong, era tipo pouco diferente do que ele fazia, mas beleza. E ele ficou bravo comigo. Sim. Ficou bravo pro Portuga. Não, porque vocês tão falando a minha piada. Falei, é a minha história. A história é minha, aconteceu comigo. Falei, é a história, e a estrutura básica era minha. Sim. Então ele ficou bravo comigo por falar a história que ele, até hoje eu não entendi. Sim. Mas beleza, e ele tinha isso, o Nego Di tem algumas coisas dele assim que, ah, o BBB mostrou, né, se o cara vê o BBB, tu vê como ele, o problema do BBB é o seguinte. Mas ele não foi ele 100% lá dentro, se ele tivesse sido ele mesmo, ele tinha saído no primeiro e segundo dia do Big Brother, porque... 98% de rejeição, né. É que a bússola, cara, tu tem uma bússola, tá ligado, dentro de ti, e essa bússola, ela pode ser uma bússola defetuosa ou não. A bússola moral, bússola do que tu acha que é certo ou errado. Lá dentro, ela faz assim, porque tu não tem o norte. E aí ele, ele tava assim, só que ele já tinha uma bússola complicada, então ela tava meio que... O que é o certo? O que é o certo? O que as pessoas querem ver de mim? E aí, o engraçado é que o Miguel Caridade dizia que, não, porque o PPV não mostrava tudo. Ah, peraí, tudo bem, que algumas coisas não mostraram. Você entende. Mas, cara, são 24 horas de 8 câmeras. Olha, se pegou, se não pegou 85% das coisas que ele fez, eu tô muito errado. Porque eu ligava e tava ele, eu ligava e tava ele. E era sempre ele falando dele mesmo, de como a vida dele foi complicada, e como ele lutou, como ele acha que é isso. E é sempre isso, ele sempre pega e começa o discurso. O discursinho, né? Eu, eu, o bigolante é total. E eu, e assim, não vai virar, esse programa não vai virar, vamos falar mal do Nego Di. Porque eu acho que ele é extremamente talentoso. Ele tem, isso é inegável. E a vida dele foi uma perrinha atrás do outro.